A taxa de desemprego em junho ficou em quase 7% e o rendimento médio real dos ocupados foi de R$ 2.149,10, valor 0,8% maior do que em relação a maio. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de emprego do IBGE, divulgada nesta quarta-feira. A pesquisa foi realizada em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e também Porto Alegre.